Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu fui passear hoje, aí encontrei, eu já queria mesmo esse... Eu não conheço muito o nome dessa planta, eu vejo o pessoal chamar ela de bico de papagaio. Aqui tem uma com a flor, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá vendo? Eu comprei duas mudas grandes, né, já, já bem grandona, já vai sair mais flores aqui nessa... Aqui eu comprei essa orquídea bambu, comprei duas mudas também, e bastante, ó, de cada pé, porque é bastante coisa. Olha só, olha só, a orquídea bambu. Vou mostrar a florzinha aqui pra vocês, tá vendo? Olha só, olha essa aqui, ó, ela já ganhou com a flor e vai sair mais, senão o dela tá bem alto. Aí também na mesma compra eu comprei esse aqui, que eu achei tão bonitinho, mimoso, delicadinho, uma gracinha. Aí voltando aqui, comprei esses pés de romão, né, comprei dois pés de romão, ó, que lindo. Aí comprei esse pé de canastel também, né, olha só, não sei quanto tempo vai demorar pra tá frutificando, também é grande já, aí, canastel. E é isso, pessoal, foi uma comprinha que eu fui ali fazer hoje, que eu achei uma gracinha. Eu já queria mesmo essas orquídeas bambu, então é isso aí, pessoal, um vídeo bem curtinho, só das plantinhas que eu comprei hoje. Tá bom, pessoal? Olha aí, fica aí com a imagem dessa daqui, que é linda, ó. Tchau, tchau, pessoal. Fui!